Opa, fala galera, beleza? Eu tô aqui pra trazer mais vídeo pra vocês e calma, eu sei que é um artista gravando um vídeo falando sobre o mesmo assunto que eu E eu tô aqui pra falar sobre o mesmo assunto pelo simples fato do meu canal tá passando pela mesma fase que ele tá falando agora, tá ligado? Que é a fase do canal falido e eu vou comentar além disso muitas outras coisas com vocês, então bora deixar de enrolação, bora pro vídeo Tá cara, primeiramente o que é um canal falido? É, como vocês sabem há um tempo atrás aí, veio uma regra no YouTube de que se tu não tiver 10% dos teus inscritos assistindo teu vídeo, teu canal é considerado como um falido Por exemplo, mano, vocês no meu caso aí, ó, eu tenho 3 mil inscritos e meu vídeo tá com dificuldade pra pegar 300 views, que no caso é o 10% de 3 mil, tá ligado? Então eu meio que sou considerado um canal falido e tipo, mano, isso é desanima muito, tá ligado? Eu mesmo já pensei em parar de postar vídeo no YouTube aqui, pelo simples fato do alcance das views ser baixa, tá ligado? E como eu já falei que o ArmaX gravou um vídeo quase igual ao que eu tô gravando agora, tá ligado? Hoje o Gu também gravou um e eu assisti os dois, que no caso foi o que me motivou a continuar Porque se não fosse isso, cara, provavelmente eu já tinha desistido do canal Mas bem, o que que leva a pessoa a ser um canal falido? Como vocês sabem, há um tempo atrás aí, eu postei um vídeo ensinando a fazer intro de InstaPlay Que no caso foi o melhor vídeo do canal, já tá quase com 300 mil views, já tá com 200 e pouco E como eu falei, foi o maior vídeo do meu canal Foi ele que fez o meu canal crescer, foi ele que fez o meu canal pegar 3 mil inscritos, beleza? E aí que começa a maior ilusão da tua vida, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, tu posta um vídeo, o vídeo vai bem, pega lá 200 mil views Aí tu fala, caraca, maluco, se eu postar um vídeo agora aqui, ele vai pegar o que? 1 mil views, tá ligado? E, mano, não foi o que eu pensei Eu postei um vídeo genérico e, tipo, ele pegou pouca view Que no caso foi quando eu ganhei meu celular, isso que eu tô editando vídeo agora, que eu faço tudo por ele Então tá, cara, daí eu já soube que meu canal só pegava view com tutorial Até eu postar um vídeo ensinando a fazer RSMB no Android Que, cara, o vídeo foi super bem, mano O vídeo pegou 3k de view E logo depois disso eu postei mais um vídeo genérico Pra ter certeza que o meu canal tava falido Que eu tava virando escravo daquele conteúdo, tá ligado? Que era uma coisa que eu tinha muito medo de virar Que era escravo de tutorial Que é coisa que não dá view no YouTube, tipo, dá view, na verdade Mas os vídeos são muito curtos Então não dá pra monetizar direito Caso o meu sonho era ganhar dinheiro com o YouTube, tá ligado? Mostrar pro meu pai que eu conseguia fazer isso Só que eu queria fazer isso tudo do meu jeito, cara Eu não queria vir escravo de conteúdo, tipo Gravando tutorial direto pra poder ganhar view, tá ligado? Mas foi o que aconteceu, cara E foi aí que eu fiz a pior cagada com o meu canal Que foi eu ter ficado 2 meses sem postar vídeo E quando eu voltei, meu canal tava oficialmente falido Porque eu postei um vídeo O vídeo tava com dificuldade de pegar 10, 15 views, tá ligado? Foi aí que eu desnimei total Então eu decidi, cara, já era, mano Eu virei escravo daquele conteúdo Então o que que eu fiz, cara? Como eu tava em choque, tá ligado? Por ter ficado 2 meses sem postar vídeo E voltar com alcance desse Eu literalmente aceitei que eu virei escravo do conteúdo E comecei a gravar tutorial Foi aí que eu gravei o vídeo de Como dar capa com qualquer sensibilidade Com qualquer celular Que ele pegou bastante view Foi ele que levantou um pouco do meu canal Tipo, eu de 10 views, cara Eu voltei a pegar 60, 50 E hoje ele tá com 150 views Não é um negócio tão bom assim Mas melhor do que nada, tá ligado? E depois desse vídeo, cara Eu resolvi mudar meu canal pra opinião Porque eu literalmente não tava mais aguentando gravar vídeo de gameplay Dava muito trabalho Tanto pra criar ideia Quanto pra editar o vídeo Foi aí que eu virei canal de opinião Como vocês tão vendo agora aqui Só que eu diferenciei um pouco, cara Que era sobre Free Fire, tá ligado? Mas continuando a história, cara O meu canal ainda tava falido Então eu resolvi gravar outro vídeo Ensinando a fazer intro de InstaPlayer 2D Foi nele que eu botei toda a fé do meu canal Pra meu canal voltar a ser um canal normal, tá ligado? Que aí se eu postasse aquele vídeo E se ele fosse bem O pessoal ia ver o resto dos vídeos E achar meu vídeo legal Porque, cara Tu não tem noção Quanto que eu me esforço pra fazer um vídeo Cês podem ver que a edição é muito boa, tá ligado? E ele pegou um alcance considerável Tipo Já pegou ele os 10% que eu tinha de inscritos, tá ligado? Já tava com 3 mil nessa época aí Nessa época Foi há um mês atrás só, cara Então como eu tinha mudado meu canal pra opinião Eu simplesmente me adotei esse modo, tá ligado? Eu gostei muito de gravar os vídeos Eu tô gostando muito de digitar e gravar O roteiro e tudo, tá ligado? Gosto muito de fazer as coisas que eu tô fazendo atualmente E eu espero que o pessoal goste, cara Todo mundo Eu sei que é pouca pessoa que vê meu canal Mas todo mundo que olha e me elogia Eles gostam de mim Da edição do vídeo, tá ligado? E era isso que eu queria, cara Eu não queria ser escravo de um conteúdo, tá ligado? Eu queria que o pessoal visse meu vídeo Por causa de mim Não por causa do conteúdo E essa era a minha meta pra 2021 Eu vou tentar conquistar ela mais ainda aí, tá ligado? E em fevereiro, cara Vai ser uma meta que eu vou tentar Desfaliar meu canal Não sei nem se essa palavra existe, mas ok E eu acho que eu tô conseguindo, cara Que no caso é... Colocar meu canal em alta de novo, tá ligado? Quando vocês verem que eu tô gravando um tutorial de alguma coisa Ou é porque algum inscrito me impediu Ou é porque eu tô realmente desesperado Querendo que meu canal cresça de novo, tá ligado? Porque já pensou, cara? O vídeo teu pega 200 mil views E o resto não pega nem 10 Isso é muito desanimador, mano Então eu resolvi ficar variando entre tutorial e opinião Mas com o tempo eu sei que eu vou conseguir Me atar com meu canal só com opinião Que o tutorial é tipo uma pilastra do meu canal Que faz ele ficar de pé ainda, tá ligado? E a opinião é um conteúdo que eu queria muito gravar pra vocês aqui Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, na verdade, né? Mas tá, cara Agora eu vou falar um pouco sobre o que torna o teu canal Virar um canal falido Bem, cara Pra começar, uma coisa que acaba com o teu canal É como você sabe não postar vídeo Tipo assim, mano Se tu demora a postar um vídeo E o vídeo for bem editado Aí tudo bem Mas tu fica mesmo sem postar vídeo E voltar com conteúdo considerado ruim, tá ligado? Com edição ruim Com roteiro ruim Com o teu BNL não chamativa Teu canal vai continuar ruim E uma dica que eu dou, cara Se tu for ficar um tempo sem postar vídeo É tu ficar treinando Melhorando teu conteúdo, tá ligado? Pra poder tu voltar E ter uma desculpa pra falar Que tu tava treinando Como edição E essas coisas Teu canal vai melhorar Conforme tu for Melhorando teu conteúdo, tá ligado? E outra coisa que eu falo muito o canal, cara Que é os mendigos de comentários Mano, isso daí Não tem nem explicação, cara Que é tipo assim, cara Tu vai lá no comentário da pessoa Do qualquer canal que tu for De Free Fire, tá ligado? É, tu comenta lá Ó, reage meu vídeo É, assiste meu vídeo Demorei horas pra fazer Quando tu vai ver, cara É só um monte de highlight Com uma música aqui da Copyright, tá ligado? Que tu não vai nem conseguir monetizar o vídeo Se o seu canal for monetizado Provavelmente não Aí a pessoa vai ver lá E vai começar a te xingar de mendigo, cara Isso é muito feio Tu não tem noção Que é tipo assim, mano A highlight é um conteúdo Muito genérico no YouTube, tá ligado? Tanto, não é só do Free Fire Como outros jogos também Tipo Fortnite Todos os jogos tem Uma parte de highlight Que no caso é os melhores momentos Porque senão vai acontecer isso, cara O pessoal vai ver teu vídeo Vai pegar 12 mil visualizações 15 mil 1 milhão E no outro vídeo, cara Não vai pegar Vai pegar pouca view, tá ligado? Vai ficar meio que desproporcional Ao teu canal Então é melhor tu não fazer isso, cara Quero ser sozinho Se algum YouTuber grande te notar Tu aproveita disso, tá ligado? É, vira amigo dele Só que não vai se aproveitar do cara, claro Porque o cara foi humilde contigo Ele conseguiu lá te notar No meio de muitos, tá ligado? Então se sinta especial por isso Mas se, cara Se tu se esforça pra fazer o teu vídeo Se tu edita bem Se tu tem uma narração top Se tu tem uma thumb top E as tuas coisas estão dando errado Só calma, cara Eu tô na mesma situação que tu E nossa situação vai melhorar, beleza? Fica tranquilo aí E é isso, cara Mas então, cara O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o like aí E se inscreve no canal Que me ajuda demais Compartilha o vídeo Pra mais pessoas verem, beleza? Ativa o sino Pra tu receber notificação Dos meus vídeos Então, até a próxima Falou, lou, lou, lou Não sei porque eu fiz isso Tipo, eu fiz isso Tipo, touro, lou, 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 lou Não sei porque eu não quero saber Tchau, eu fiz isso